E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo... Paypal! A Paypal devolve o cupom de 50 reais para quem ainda não resgatou, hein? Bora lá? Ai delícia! Em dezembro passado, a Paypal resolveu distribuir um cupom de valor de 50 reais para usuários no Brasil. Show de bola, né? Porém, poucas horas após liberar o cupom em dezembro, a empresa resolveu remover o cupom de 50 reais de todas as contas, alegando que a oferta não deveria ter sido liberada para todos. É apenas para algumas contas selecionadas via e-mail. No mês passado, reportamos aqui que, após ser notificado pelo PROCON, a Paypal resolveu começar a devolver alguns desses cupom de 50 reais. Mas na ocasião, nem todos haviam recebido benefício de volta em suas carteiras. Mas desde ontem, dia 17, a Paypal voltou a devolver o cupom de 50 reais para quem ainda não havia recebido. Oh, notícia boa! Felicidade! Muitos usuários alegam que estão recebendo o cupom via e-mail e que podem utilizá-lo até o dia 28 de janeiro. Oh, bacana, hein? Vamos dar uma olhada aqui nessa postagem. Hoje, você recebeu o cupom de 50 reais. Adicione esse cupom em substituição ao cupom anterior de 50 reais, que foi removido da sua Paypal. O prazo para uso do cupom foi estendido até o dia 28 de janeiro de 2022. Bacana, hein? Corre, pessoal! Eu vou deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo, hein? Muito bacana! E quem não pegou ainda o cupom, corre! Porque é até dia 28 de janeiro, beleza? É isso aí, pessoal! Muito bacana, hein? Se você gostou do vídeo, dá joinha! Compartilha e se inscreva no canal! É nóis, Alan! Paypal! De todo o povo brasileiro!